Vamos aguardar. E vamos aguardar também pelo próximo fim de semana. Há manifestações cá em Portugal, há reações partidárias e sindicais a ter em conta. Há ontem um pormenor engraçado também, que tem a ver com o Festival da Canção, que aquele grupo... Aí a vitória, pois, foi uma coisa muito curiosa. Vamos lá ver. Cada coisa de para si. Em primeiro lugar, uma saudação especial hoje ao Partido Comunista Português. Faz 90 anos. Já aqui fizemos referência. E 90 anos. Eu vi. Eu vi. É obra. É obra. Não só o partido mais antigo em Portugal, que é um partido que representa uma fatia significativa da vida política portuguesa, entre 7% e 12%, fora a expressão sindical que tem, a estuda antiga que já teve mais ou menos até alguma, e outras expressões sociais. Não é apenas a eleitoral. Eu devo dizer que, sendo, obviamente, a minha posição doutrinária oposta em pontos fundamentais ao Partido Comunista, no entanto, quando fui líder do PSD, reatei as relações entre o PSD e o Partido Comunista, estavam acordadas há 20 anos. Porque entendia que não faz sentido. Em democracia, pode-se discordar frontalmente e, no entanto, ter relações no quadro do sistema partidário. Se eu falo do Partido Comunista, é porque o Partido Comunista cheirou o possível leis e tal manifestação de sábado que vai. Que já vai em... vai 50 mil atrâmetros. E se for em 50 mil, é uma grande manifestação. Nem todos serão de esquerda, a maioria será de esquerda, haverá alguma gente direta ou decente ou não alinhada, mas o Partido Comunista cheirou e o jornalismo de Sousa já disse que vai à manifestação. O Partido Comunista não brinca em serviço. Por outro lado, por coincidência, a FENPROF tem uma concentração no campo pequeno no mesmo dia. Portanto, o sindicalismo CGTP também não brinca em serviço. Ou seja, para mostrar que o Partido Comunista e a CGTP, por coincidência, um não é coincidência, assumiu. O outro é por mera coincidência, tem manifestações claras em relação à situação política leia-se ao Governo. E quem acompanha essas manifestações nos últimos tempos, inclusive a da Guarda, ontem ou anteontem, em relação a José Sócrates, vê que no terreno o Partido Comunista é quem se está a mexer. O que não quer dizer que fossem comunistas, haveria com certeza muita gente que não era, mas é quem se está a mexer. Quanto ao Festival da Canção, foi muito curioso porque é um regresso ao PREC. Que nós já tínhamos sentido de alguma maneira, quando o Parlamento passou a ter um peso de PC e Bloco de Esquerda, como não havia desde o fim do PREC. Quer dizer que as possíveis crises em que vivemos há 10 anos, radicalizam naturalmente as posições. E a esquerda, a esquerda do PSD vindo a capitalizar isso. O agravamento da crise leva a que se mantenham altos PC e Bloco de Esquerda. explica que canções de protesto que veiculam essa desilusão e essa frustração muito orientada tenham tido o sucesso de votação popular que tiveram no Festival da Canção. Em morais, uma coisa irónica é que a audiência não foi excepcional. Ou seja, ao mesmo tempo que houve os votantes, a audiência do Festival da Canção teve aquém de outras audiências do Festival da Canção. Quer dizer que muita gente que normalmente via o Festival da Canção se interessou, provavelmente classe média ou setores mais moderados, que não se reconheceram naquele tropismo de contestação que representa a vitória do grupo que foi ontem a ler o bar.